Eu quero imagens ao vivo de Taiwan. O Jornalismo da Record tem imagens ao vivo direto de Taiwan. Olha só, nós temos já a noite de quarta-feira em Taiwan. Já são mais de 900 pessoas feridas, vítimas desse terremoto que atingiu a ilha. O tremor foi o mais forte registrado no país nos últimos 25 anos. Enche a tela, por favor. Vamos trocar. Coloca ao vivo do lado esquerdo para que as pessoas vejam com nitidez o que aconteceu. Olha o metrô. O metrô tremendo. Olha isso. Isso, trocamos a imagem. Olha os prédios. Prontos para cair, para ruir. Olha que loucura. Os vídeos mostram o momento em que tudo aconteceu. O abalo atingiu diferentes locais. Olha o prédio caindo e o pessoal no trânsito aqui. Isso aconteceu por volta de 9 horas da manhã. Agora nós temos lá 11h57 da noite. Olha a piscina, gente. O tiozinho foi tomar um banho de piscina. Ele não conseguiu sair da piscina. Olha os prédios ruindo. Olha a ponte ali. Meu Deus. Deslizamentos de terra também foram registrados. Olha que loucura, gente. Essa cena é incrível da piscina. Incrível. Coloca a imagem da piscina para mim, por favor. A imagem do senhor dentro da piscina. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Esse é o prédio, então. O prédio de construção. Olha aí, ó. Que loucura, minha gente.